Oi meus amores, tudo bem com vocês? E aí, quem vai fazer 18 anos esse ano? Acha que vai mudar alguma coisa? Eu vim aqui te deixar uma má notícia, é ilusão sua Vem comigo que você vai entender Bom, pra quem não sabe, eu tenho 18 anos, eu fiz 18 anos ano passado E antes disso eu sempre tive aquele pensamento Nossa, vai mudar tudo, vou poder fazer tudo o que eu quiser Que não sei... Não é bem assim, amor, não é bem assim Você vai fazer 18 anos? O que vai vir com esses 8 anos? Responsabilidade, faculdade pra escolher, levei ferro, não quis, não quero, enfim Faculdade pra escolher, trabalho, casa É muita coisa, entendeu? Vem com 18 anos vem o que? Adulto, que não é o que? Legal Eu queria ficar onde? Na parte da minha adolescência 14, 15, 16, queria ficar aqui, ó, nesses, entendeu? 18 anos não Mas você que tá me assistindo e tem 15 anos, tá louca pra fazer 18 Eu sei que você tá louca pra fazer 18 Mas meu amor, não vai mudar nada Aproveita essa idade que você tá agora porque 18 anos Não muda nada Vai por mim Então, no vídeo de hoje, eu resolvi fazer uma expectativa versus realidade Que eu pensava que eu ia poder fazer quando eu fizesse 18 anos Mas que a mãe sempre vai tá ali, não vai deixar Porque tem aquela coisa, você pode ter 25 anos 20 anos, não existe esse número, né? Mas, bem, pode ter milhões de anos Mas você está embaixo do meu teto, gata Você vai fazer tudo o que eu quiser Na hora que eu quiser e quando eu quiser Bom E a expectativa número 1 É o que eu mais esperava, assim, na verdade Que quando eu tinha 14 anos Que eu esperava muito Porque eu não namorava e tinha esse pensamento e tal E sair na hora que quiser A gente tinha aquela expectativa Nossa, 18 anos, eu sou dona do meu nariz Já sou maior de idade, né? Vou poder sair na hora que eu quiser Sem dar satisfação Nossa, gente Não tem nada pra fazer, que pede Acho que vou ligar pro Vanette Oi, Vanette E aí, amiga, qual que é a boa? Não, tô aqui deitada de pijama, sabe? Tô maquiada porque eu gravei um vídeo Mas tô querendo sair E aproveitar a make O que que você acha? Agora são 10h30? Consegue? Uma baladinha top, hein? Então tá bom, então Hoje tem, hein? Razei Bora arrumar Mãe, tô indo, tá? Beijo Vou sair Agora 10h30 porque entra lá 11h15, tá? Tchau Mas a realidade é muito diferente A realidade é que a sua mãe não deixa você sair na hora que você quiser E ainda te dá aquela lição de moral que é o tamanho de um livro de quê? De um livro de 400 páginas 10h30 na noite você tá querendo sair Onde que existe isso? Você tem 18 anos, minha filha Você quer me falar que você quer ir pra balada, pra sair, não sei pra onde Que essa menina... 10h30 na noite Você tá achando que você fez 18 anos? Você tá dando no seu nariz? Que você pode sair na hora que você quiser? Que você tá achando que é isso? Enquanto você estiver debaixo do meu teto Você vai sair na hora que eu quiser Voltar na hora que eu quiser Eu já falei isso Quem vai sair vai entrar no saco de estudo Vai ler alguma coisa Vai pensar na Netflix Vai estudar, minha filha Quem vai sair o quê? Me deixa em paz É A outra expectativa segunda É aquela que não tem hora pra chegar Que acompanha um pouco nessa de sair na hora que quiser Não tem a hora de chegar, gente Ô maravilha Sair a hora que quiser Não tem hora pra chegar Chegar daqui 3 dias Não, não é nem assim Chega a hora que quiser mesmo, entendeu? Eu tô indo, tá? Não tem hora pra voltar hoje Se não der pra voltar hoje Eu durmo na casa da Márcia Mas a realidade A realidade é diferente A realidade é que sua mãe Determina uma hora pra você chegar E o que que acontece? O que que acontece? Na hora que ela determina É a hora que tá ficando bom É a hora que o vai magia chega É a hora que o quê? Que começa as tretas Entendeu? É a hora boa da festa Que é a hora que tá todo mundo louco Entendeu? Que maneiras Adriele 11h40 Você não quer ir mais, não? Você quer ficar aqui? 11h30 não se faz mais isso Ah é? É a hora que tá ficando melhor? Então aproveita até 11h30, minha filha Melhor coisa da tua vida 11h30 aqui em casa Despeje as pessoas 11h25 e 11h30 dentro de casa 11h30, mãe Tá bom, mãe Tá, mãe Eu vou aproveitar tudo Que tem que aproveitar Até 11h30, né? Porque na hora que o negócio Tá melhorando Na hora que é que eu venho embora Ok, estarei aqui A outra expectativa Era vestir a roupa que quiser Sendo ela curta Sendo ela não sei o quê Vestir a roupa que quiser Mãe, eu vou ali, tá? No shopping call E rapidinho eu volto E é isso Sua roupa tá boa, né? Eu também gostei Então tá, depois eu volto A realidade é um pouquinho diferente, né, meu amor? A realidade é que a minha mãe Principalmente Ela acha que um short Que tá lá no joelho Tá curto ainda Entendeu? Então ela manda trocar E eu mando eu colocar Aquela roupa de freira Aquela roupa que cobra Até que não tem que cobrir Manda eu colocar aquilo Porque ela acha Que eu vou ser agarrada Já aconteceu fora De eu ser agarrada na rua Por causa de tal Então Mas Ainda tem isso Mas galinha Que roupa é essa? Você tá querendo Que o povo te agarre na rua? Que mexe com você? Que te sequestra? Tá curto Rosa alto Última moda Ó Cropped Não tem nada curto, não Vai trocar essa roupa Anda, Grelin Vai trocar essa roupa Agora Mãe, tá mó Calou lá fora Você quer que eu vou de jeans? Mãe, olha o carro Agora, mãe Tá bom? O semestre que eu quero Toda tampada Tá ótimo Boa sim Tá? Tô indo lá Agora ninguém vai mexer comigo Ninguém vai me agarrar Ninguém vai me sequestrar Tá bom? Isso mesmo Vai lá Não demora não Manda um beijo pra ela Tá? Tchau Outra expectativa É que eu comecei a namorar Com 15 anos E eu sempre, né Pensei, nossa Nem quando eu comecei lá Quando eu tinha 12 Ah, com 18 Eu vou arrumar meu namorado Vou dormir na casa dele Gente Não Pelo menos na minha casa não Minha mãe não deixa dormir Na casa do Anderson De jeito nenhum Nem sequer eu ir É porque ele mora sozinho Nem sequer eu ir na casa dele Mãe, eu tô indo dormir na casa do Anderson Volto amanhã Tá? Amanhã eu volto Na hora do almoço Tá bom? Eu tô indo Rapidão Porque ele tá lá embaixo Tchau Então Não 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 adianta A realidade disso É completamente diferente Ela quase dá na minha cara mesmo Entendeu? Não deixa mesmo Andréle Que dormir em casa de namorado Eu vou chamar seu pai Que eu não tô muito emocional Andréle Você tem idade pra dormir em casa Tem 4 anos de namoro E quer dormir em casa de namorado Andréle Quer uma barriga Andréle Não vai Isso não existe Minha filha Eu vou chamar o pai Eu vou fazer E dar você Você sossega A última realidade É ir pra balada Eu sou uma pessoa Que ama festa Amo muvuca Amo tuti 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 Tantantantantantantum Tchum tchá tchá tchum Amo tudo isso Sempre gostei Sempre gostei E eu pensava muito Dezoito anos Balada E tal Mãe eu já vou pra balada Tá com a Márcia Ah mãe Tipo Chega Começa uma hora Da manhã Então Também achei Aí O pai dela Vai levar E tal Então tá Mas a realidade Mas a realidade A realidade Gente Aqui A balada que você vai É a matinê de 3,5 Entendeu? Chama seu namorado Chama seus amigos Vai nessa de 3,5 Ótimo Mãe 3,5 Matinê 3,6 Mãe não existe Balada 3,6 3,6 Tá aqui o que? 6 horas Olha que delícia Dentro da balada Fica tudo escuro Ninguém vai saber Que é de dia Tá Só posso ir pra balada 3,5 da tarde Pra chegar 6 horas 8 horas Tá bom Tá bom Eu ia nessa cidade 3,5 da tarde Adorava Era de hoje Do mesmo jeito Não ri não Era ótimo Tá? Era maravilhoso Gente Que balada que existe 3,5 Se tiver Comenta aqui embaixo Que vocês vão me ajudar Muito Porque é a única Que eu posso ir Mas 3,5 Não dá Mas eu queria Mostrar pra vocês Assim Que apesar de Todas as regras Todas as limitações Que a nossa mãe Tem com a gente É pro nosso bem É pra Preocupação Com a gente Entendeu? Pro nosso bem mesmo Então não fica nessa Ai, revoltas Não sei o que Às vezes eu fico Mas eu sei que depois É pro motivo bom Entendeu? Mas acontece Né? Mas não fica nessa ilusão Que quando você fizer 18 anos A não ser que você Faz 18 anos E sai da casa Da sua mãe Que você não vai dar Satisfação pra ninguém Mas é muito difícil Tá? É muito difícil Então Não fica com essa Treta De ficar Triste Com raiva Brigar com sua mãe Porque ela não deixa isso Nem aquilo Pensa por um lado Que ela tá preocupada Com você Então é isso Minha amores Espero que vocês tenham gostado Da brincadeira que eu fiz com vocês A expectativa vai ser realidade Eu espero que vocês gostem muito Se você gostou Deixe meu like Comente aqui embaixo O que sua mãe não deixa Com você Se você tem 18 anos Se você ainda vai fazer 18 anos Comente aqui embaixo O que você sonha O que você acha Que vai mudar Que eu acho que não vai mudar nada É um conselho De uma pessoa Que já fez 18 anos Entendeu? Então é isso Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau